Música Nicolas tem 7 anos e uma certeza, vai usar o computador para o resto da vida. O primeiro contato com a ferramenta foi em sala de aula numa escola municipal de Erechim. Dá para a gente brincar com o computador e também jogar jogos e pesquisar coisas. Agora ficou mais divertido estudar na sala de aula com o computador. Nos colégios municipais, todos os estudantes do ensino fundamental têm o seu notebook. O computador portátil é usado em sala de aula para fazer pesquisa escolar, textos, desenhos e brincadeiras educativas, auxiliando no processo de aprendizagem ao lado de livros, cadernos e experiências dos educadores. Eu aprendi que dá para jogar nele e também que dá para pesquisar, ler historinha e escrever para a gente aprender mais. A implantação dos projetos ProUci, um computador por professor, e ProUca, um computador por aluno, começou em 2011. Além das máquinas, cada escola tem um técnico para acompanhar as crianças e os mestres, um laboratório de informática e internet sem fio. A proposta é contribuir com o processo de formação continuada em informática educativa. Sabe aqueles antigos diários e cadernos de chamadas? Nas escolas do município, hoje, eles foram aposentados. Agora, os professores trabalham direto com o computador. Para a professora Luciele Menin, o computador se tornou uma ferramenta pedagógica indispensável. Uma vez que ele é uma ferramenta, mais uma ferramenta, o professor está desenvolvendo a sua aula. Então, aqui no segundo ano, nós desenvolvemos atividades com jogos, com hora dos contos, até com a digitação do próprio nome da criança, de frases. E eles costumam gostar muito porque é algo diferente. Para alguns deles, é novidade. Eles não têm em casa. Então, eles interagem com essa tecnologia aqui na escola. O projeto da Secretaria Municipal de Educação inclui ainda o Núcleo Tecnológico Municipal, que prepara os educadores para usar a informatização em sala de aula. O investimento do governo para a implantação do ProUCE e do ProUCA supera R$ 2,5 milhões. Além disso, todas as escolas do município já possuem laboratórios de informática. R$ 2,5 milhões. Música Legenda Adriana Zanotto